Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo que foi super pedido, super aguardado, que é um vídeo só de produtos nacionais. Só tem produto brasileiro aqui no vídeo de hoje. Muitas meninas me pediam para eu comprar produtos, para eu fazer resenha de produtos nacionais, mas era muito complicado pelo fato de eu morar fora. Então eu fui para o Brasil recentemente e eu trouxe vários sacos, muitos produtos nacionais, principalmente produtos para cabelo cacheado. Tem três sacos como esse aqui. No vídeo só vai ter produto do Brasil, só produto nacional. A maioria é para cabelos cacheados, mas nem todos. Então se você está precisando de uma indicação para cabelo cacheado, continue assistindo o vídeo que vai ter umas dicas bem bacanas. E eu vou começar o vídeo falando sobre creme de penteado e vim. Eu tinha feito uma listinha para quando eu fosse no Brasil, para que eu comprasse tudo o que eu estava querendo. E vocês conhecem a maioria deles. E eu vou começar por um que eu estava procurando há muito tempo, que é o Elcev Hydra Max. Esse aqui, o da linha para cabelos cacheados, que foi até a Thaís Araújo que fez a propaganda. Então essa linha é vendida em alguns países da Europa. Eu sei que em Portugal tem, na Espanha também tem, mas nem todos têm o creme de pentear. Aqui na Inglaterra não tem. Na Espanha eu vi que tem o shampoo, o condicionador, a máscara, mas não tinha o creme de pentear. Esse daqui eu comprei no Brasil. Comprei também uma aguinha de pentear, que é essa daqui. Ele é um leite umidificador, que é para ser usado assim mais no day after. É tipo, você lavou o cabelo hoje, fez a maçota lá, os cachos, e no dia seguinte você não quer pentear, não quer molhar de novo. Você só faz umedecer os cachos e amassa um pouquinho e está pronto. Comprei um creme de pentear da linha Natura Soul. Esse aqui, na verdade, ele nem é para cachos. Eu tinha pedido da linha para cachos. Esse daqui é da linha para cabelos normais. Mas aí a menina que fez o meu pedido da Natura, ela se enganou e tal, e eu peguei esse daqui mesmo, só para provar. Comprei o G Gelatina da Capsilin, que estava super bem falado. Esse daqui foi um dos produtos que eu mais li resenhas, um dos produtos que eu mais ouvi as meninas falarem nos grupos do Facebook e de cachos. E eu até achei que ele era mais caro. Ele custou R$10,95 na Belsarroador. E eu estou louca para testar ele. Ainda da Capsilin, eu comprei mais dois produtos, que é o Redutor de Volume e o Relaxante Natural. Da Canetion eu comprei dois cremes para pentear, que é esse aqui de Ceramidas e esse aqui da Canetion Kids. Esse daqui acho que foi R$4,00 e esse daqui foi R$5,00 e pouco. Os produtos da Canetion nem sempre são encontrados no centro da cidade. Eles são mais encontrados em supermercados pequenos, supermercados de bairros e lojas de cosméticos de bairro. Comprei esse creme de penteada Away Hair. É uma marca que eu não conhecia, mas eu olhei os ingredientes, achei bem legal, bem interessante e quis testar um produto novo. Da Barro Minas eu trouxe esse daqui, que é o Queratano. Ele tem tutano, tem queratina, e como eu gosto muito de tutano e de queratina, eu resolvi trazer ele. Da Elceve eu também trouxe esse daqui, que é o Color Vive. Ele é indicado para cabelos coloridos, mas qualquer creme para mim, qualquer creme geralmente funciona, basta eu passar no cabelo e amassar os cachos e o cabelo fica cacheado. Trouxe também esse ativador de cachos aqui da Embeleze, ele chama Afro Hair. Eu nunca me interessei muito pelos produtos da Embeleze, porque eu sempre achei que eles tinham assim, eles eram fracos. Mas esse daqui, esse produto, ele tem azeite de oliva, ele tem queratina hidrolisada, tem muita glicerina, eu achei que a fórmula era bacana e resolvi testar. Comprei também esse daqui da Vela Proceris, Aftersan, e esse daqui da Surya, que apesar de ser para cabelos coloridos, eu já usei e gostei bastante. E para finalizar os cremes de pentear, eu comprei também um ativador de cachos da Capicilin, esse verde, que foi também bastante falado nas comunidades, nos grupos de cabelo cacheado. E esse daqui, Gold Black, da Amandie. E o último é um produto que eu nunca tinha ouvido falar, é de uma marca que eu também nunca tinha ouvido falar, que é a Ciane, eu comprei num mercadinho de bairro, e eu só comprei ele porque ele tem muito tutano na fórmula. Vou mostrar aqui para vocês, ele é até meio líquido o produto, um pouquinho. Tem uma parte amarela, você tem que chacoalhar ele bastante, porque ele tem muito tutano na fórmula. E como eu gosto muito de tutano, eu acho que tutano se dá super bem com o meu cabelo, eu trouxe ele para experimentar. Eu não comprei shampoo, porque eu só uso shampoo sem sulfato, e eu acho que no Brasil não tem tantas opções e não é tão barato, então eu não comprei nenhum. Condicionador eu uso qualquer um baratinho, porque geralmente eu uso mais para fazer coaxe. Condicionador eu só trouxe um, que é esse daqui da linha Natura Soul, esse daqui já é específico para cabelos cacheados, eu queria muito testar e trouxe ele. Trouxe também um produto super querido, super amado, super desejado, que até as meninas brigam para encontrar, que é o Yamasterol. Esse daqui eu comprei de 900ml. E para as meninas de Salvador, esse daqui eu comprei na Bel Salvador, da Piedade. Ele tem lá um estoque, tinha bastante Yamasterol grande, assim, de 900ml, e esse custou R$11,50. Comprei essa máscara de tratamento aqui da linha Natura Soul, que é para cabelos cacheados. Comprei também uma máscara para cabelos quebradiços, que é da Biostratos, da linha Botica. Meu cabelo não tem quebra, porque já tem seis meses que eu não faço química, e eu cortei boa parte da química, mas aí eu comprei essa máscara já para prevenir mesmo a quebra do cabelo. E trouxe também um reconstrutor, que eu vi bastante resenha, que estava bem falado, que é o Platinum, da Bioderm. Apesar dele ser, assim, para cabelo loiro, ele é indicado para cabelo loiro, ele pode ser usado por pessoas que têm qualquer cor de cabelo. Basta ser um cabelo que sofreu química, sofreu agressão, e um cabelo que esteja poroso, que ele se dá super bem. Eu já estou usando ele, eu usei ele duas vezes, e até agora, sim, eu adorei, achei que ele super deu resultado no meu cabelo. Comprei também essa máscara Pantene para cabelos cacheados, a tradicional aqui em Londres. Apesar de vender Pantene, não tem Pantene para cabelos cacheados. Então, aproveitei a minha ida no Brasil e trouxe uma Pantene para cabelos cacheados. Trouxe também um banho de queratina, da marca Refly. Apesar de agora, meu cabelo está precisando de menos reconstrução, porque ele está com menos química, eu sempre gosto de usar queratina e fazer reconstruções no cabelo. E para finalizar, eu comprei duas máscaras da Canetion, que é essa daqui de Argan, e essa daqui de leite de cabra. A de Argan, ela foi bastante falada, eu li muita gente que dizia que ela é a melhor que tem da linha, e eu trouxe ela. Ela foi bem baratinha, ela custou R$ 4,70 aqui, ou de um quilo. E essa daqui eu comprei em outra loja, e foi, não está aqui com preço, mas foi uma base de R$ 5,00 por um quilo de creme. Eu não sei se elas são boas, mas pelo preço que eu paguei, R$ 5,00 está bom até demais, até se fosse só para eu fazer coache, foi bem barato, então serve. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver alguma resenha em vídeo desses produtos, deixem um comentário aqui embaixo, que eu vou fazer uma resenha em vídeo para vocês. Então, até a próxima, um beijo, tchau, tchau!